Bom, vamos fazer a comparação que nós fizemos ontem. Como é que chama? Cheerlist? Cheerlist. Toma. Cheer? Tem que falar, gente. Tem que falar porque o pessoal já sabe o que é. Nós vamos fazer, gente. Cheer? O que significa? Cheer? Não sei. Vamos procurar saber? Aqui. Coloca na tela aí que ontem nós fizemos da Libertadores. Deu discussão, hein? Produtor. Ih, brigou. Olha lá. Cheerlist. Brasileiros na Sul-Americana. Pra você que tá no rádio, descrevo. Tem a coluna favoritaço na briga e só vai passear. Começamos, então, com o Cap, que nunca me decepciona. Gris. Gente. Ah, lá vem. Eu não tô tão animado da Sul-Americana, não, viu? Pra ser bem sincero. É? É... Gente, gente... Cláudio Paranense vai brigar. Eu também acho que tá na briga. Gente, gente... E vocês? Eu tô influenciado pelo Quatro da Onda, hein, não? É. Porque ele tem uma história na Sul-Americana, é boa. É, pode ser o primeiro tricampeão da Sul-Americana, inclusive, no Atlético-Paranense. É, já é bicampeão. Gente. Brigar. Brigar. Chegando ali, então, passadas oitavas. Com um time com jogadores acostumados a jogar esse tipo de competição. É quartas, né? Que a gente falou, né? Tem um treinador que é muito bom nesse tipo de competição. O Atlético-Paranense vai brigar. Então, só pra também pontuar, tem um detalhe que é importante, que os filmes da Libertadores dêem pra Sul-Americana também, né? Então, a lista da Sul-Americana, ela é um pouco mais, né? Bem lembrada. O terceiro. É. Os terceiros do grupo vão entrar ali. É, só lembrar isso, porque, senão, acaba que a gente acha que esses filmes aí são, de fato, os grandes favoritos da conquista e não é bem assim. E, dito isso, vocês vão colocar o Atlético-Paranense aonde? Cap está na briga, pô. Na briga. Na briga. Estou convencido. Está na briga? Briga. Então, coloca lá o Cap na briga. Passamos para o Bragantino do seu Peter Little Box, o capitão. Só vai passear. O Bragantino só vai passear. Só vai passear. Já foi finalista e perdeu. Inclusive, para o que está de cima. Exatamente. Pô, aí é muito difícil. Pra mim, o Red Bull é melhor que o Atlético. Que? Como time. É claro que não é só o jogo. Tem um monte de coisas que vocês falaram. Ah, o Atlético já tem uma bagagem, já tem mais experiência. Mas, como time, para mim, o Bragantino é melhor do que o Atlético. Um tem torcida e o outro não, só. Vamos embora. Pronto, aí é um fator. Você tem alguns fatores. Mas jogar bola, para mim, o Red Bull joga mais. Lembrando que favoritaço, favoritaço ao título da conquista na briga. Nós estamos contando a gente chegar, pelo menos, aliás, as quartas, semi. O que a gente fez ontem? É. Favoritaço é, pelo menos, semifinal, né? Pelo menos, é. Quartas, avançar, passar das quartas. Mas cada um tem seu critério. É, e só vai passear. Eu acho que o Bragantino está na mesma prateleira do Cap. E você, você é passear. Eu, na briga, você é o quê? Eu boto o Bragantino na briga e tiro o Atlético. Não tem jeito de tirar, não. Já está lá, querido. Mas a minha opinião vai continuar lá. Mas eu vou mudar de opinião. Para de avacalhar, velho. Porque você vai ter que ter critério ali. Para mim, eles não estão no mesmo nível. E já fizeram até a final. Deixa eles ali, quietinho. Então, vamos lá já. A minha opinião não vai mudar. Na briga. E você, Cabido? Também está na briga. Então, vamos colocar na briga. Vocês sabem que não está, né? Mas beleza. E você sabe que... Vocês sabem que não está. Então, fala do Corinthians, então. Corinthians? É. Vai só passear, né, Cabido? Empatou ontem contra o Racing. Só vai passear o Corinthians. Só vai passear. Só vai passear. Gente, gente. Eu também vou com eles. Há quantos anos o Corinthians não tem um time que dizem, olha, você falou assim, é o Corinthians? Eu vou com eles. Grisse. Passeio. Passeio. Sossegado. Passeio na gringa. Põe aí o passear, então. Vocês já ganharam, ué? Mas fala o seu, ué. É passear, ué. Bom, é só as calças. Mas estou zoando, ué. Não posso ter uma ponta dele. Aí, ó. Vamos para Cuiabá. Cuiabá? Passeio. Ó, produtor, faltou um ali antes. Não devia nem ter ido. Ó, que... E eu, se eu fosse o David, se eu mandava uma mensagem para o Cabido agora. Desrespeitou. Seria bom, hein? Cadê a torcida do Cuiabá para mandar aqui cancelamento nele? É, o Cuiabá tem chance de... Gente, eu não colocaria em nenhuma. Sério mesmo. Só vai passear. Passear, passear. Cuiabá passear. Queimar nossa linha. Vai passear, vai passear, vai passear, vai passear. Fortaleza ou Mirandinho? Fortaleza. Eu gosto do Fortaleza. Infelizmente, eu acho que ele vai passear esse ano. Esse ano vai passear. Infelizmente. É? É, não está bem em Fortaleza, né? Já tem uma casca aí, mas eu coloco no passear. Você, Tonton? Vai passear. Gris. Vai passear, vai passear com força. É, está mal o Fortal, né? Eu falei, tinha que ter um no outro nível ali, mas vocês estão querendo que... Não, mas você vai colocar o Fortaleza no mesmo nível do Cuiabá, que é tipo, nem ir? Hoje eu acho. Não, não, não. Fortaleza. Inter Gris. Para mim, é o principal favorito. Então é o favoritado. Alguém daqui, eu não entendi, não. Não classificou nem para a final do estadual, é favoritado o final do estadual. O senhor e ontem, ontem falava com o estadual, né? Porque ver jogo é mais difícil que ver resultado. Empatar com o Belgrano ontem, 0x0, com o Cudê dando o Chilic. Ué, é favoritaço? Favoritaço. E você? Eu coloco na briga. Na briga? O Inter na briga. Então não vai ter que favoritaço, é isso? É. É mais ou menos isso, sabe por quê? Tem outros bons lá também, né? Tem não. Tem não. O estadual não vale nada, não. Inter favoritaço desse trem aí. Favoritaço. Favoritaço? Favoritaço. Então deu três votos para favoritaço, dois votos na briga. Coloque o Inter como favoritaço. Agora eu quero ver, Cabidão. E o Cruzeiro, Cabidão? Quem tem o Cruzeiro? O Cruzeiro está aí, meu sul-americano. Você vai colocar ele junto com o Cuiabá? Não, claro que não. Vai colocar ele com o Cap ou vai colocar ele do lado do Inter? Eu vou colocar ele do lado dos energéticos. Eu também estou do lado do Red Bull, estou na briga. E você, o Tantão? E você, o Coisinha da vovó, Xodozão? Vai passear, né, Xodão? Vai passear, vai passear. Você está entre na briga e vai passear. Vai passear, vai passear. Então compare os times que estão. Vou ajudar o Rafael Miranda, gente. Vai passear. Pode colocar na quarta linha lá. Não, gente. É na briga o Cruzeiro, ô Totô. Eu coloquei na briga. Vocês já ganharam já. Não faz. Mas você, quero saber seu voto. Eu tenho dúvida. Briga é até quarta ali, pelo menos, né? Pelo menos. Não, deixa o Cruzeiro estrear na sexta-feira para o Mirandinha dar o voto dele. Está maluco, velho. Vai no tempo aí, ó. Miranda, você vai no seu tempo aí, está de boa. A gente tem até as 10. Eu acho que o Cruzeiro está na briga. Está na briga? Demorou, demorou, demorou. Foi fez média, né? Não, não. O quartas, eu acho que o Cruzeiro tem chance de chegar na quarta. Até ali pode beliscar. Fez média. Fez média. Não teve coragem de falar o que estava realmente querendo. Não. A verdade é essa. É que eu tenho dúvida se o Cruzeiro vai ali nas quartas mesmo. Acho que até ali dá para chegar, não dá? É, se chegar ali, aí está na briga. Tem chance. Se está na dúvida se vai chegar nas quartas, não está na briga, gente. Me ajuda aí, ué. Isso aí, isso aí, Gris. Não, não faz o menor sentido. Você não sabe se vai chegar nas quartas e vai falar que está na briga pelo título. É. Não, na briga. Não, na briga é pelo título, gente. É na briga por quê? Vai sair na porrada com alguém? Não, é na briga pelo título. Se não sabe se vai chegar nas quartas, vai passear. Não põe a palavra título que vai pesar. Põe na briga. Mas a briga é título, gente. Você tem certeza que vai chegar nas quartas? Com certeza, eu não tenho de nada, Rafael. Ninguém tem certeza. Mas eu acho que ele vai chegar nas quartas. É isso aí. Então, nós estamos na mesma partilheira. Por exemplo, ali tem favoritas. Colocaram o Inter lá em cima. E eu acho, inclusive, que o Atlético Paranense chega nas quartas como um dos principais times das quartas de final. E o Cruzeiro, então, está na briga. Quatro votos a um. O Gris se passeou, o resto o colocou na briga. Este é a, ou essa, é a tier list da Sul-Americana. Só o Inter como favoritado. E, repetindo, tá? Repetindo. Eu vou repetir isso aqui. Vai depender muito dos cruzamentos de playoffs e oitavas de final, tá? Oitavas de final pode ser mais duro do que a gente está pensando. A primeira fase da Sul-Americana, gente, é tetinha. É pior que nível de estadual alguns grupos, inclusive. Agora, a partir daí, a partir dos playoffs, aí o bicho pega.